Obrigado, Lúcia, pela palestra, na verdade, pela aula que você deu para a gente. E agora, para fechar essa primeira fase em que a gente está falando sobre os desafios da democracia e, especificamente, pensando na representação política, a gente vai ouvir o André Banigua, que é uma liderança indígena, e vai conversar com a gente sobre a participação dos povos indígenas. Então, André, muito bem-vindo. Estamos aqui muito felizes de poder escutar você e trazer esse tema que precisa muito ser cada vez mais abordado e, enfim, o contexto exige que a gente dê atenção. Está com você, André. Boa tarde a todos. Eu sou André Banigua. Eu quero falar sobre a participação indígena na política e na democracia no Brasil. Eu aqui pensei, elaborei uma fala sobre os direitos indígenas e olhando um pouco a história também. Desde o ano de 1500, os povos indígenas nunca mais tiveram sua liberdade e direitos políticos no Brasil. Somente na Constituição de 1988, conquistamos nossa liberdade e direitos políticos no Brasil. Portanto, depois de 488 anos. Depois da promulgação da Constituição de 1988, neste ano estamos completando 32 anos. Deixamos de ser tutelados, são reconhecidos as nossas organizações, costume e tradições. Nós ganhamos direito do processo próprio de aprendizagem, direito originário sobre nossas terras, onde moramos, direito de demarcação de nossas terras, direito de união, proteger os bens dos povos indígenas, direito à identidade e à memória, direito à interculturalidade. Nossos direitos constitucionais permitem a liberdade de optar, viver segundo o nosso modo próprio de vida e de cultura. Mas também é nosso direito optar, viver participante da vida de uma nacionalidade do nosso país. Ou seja, participar da vida política, social e econômica do Brasil. É um processo que, neste momento, está ameaçado todos os dias, porque está tendo projetos anti-indígenas contra os direitos, para atropelar o processo e excluir os direitos conquistados. Por exemplo, segundo o relatório do CIMI, em 2018 tivemos 109 casos de invasões de terras indígenas. Mas, no ano de 2019, foram registrados mais de 250 casos de invasões. Teve crescimento de 135% em relação ao ano anterior. Existem outros casos de violências contra os povos indígenas. Pós-constituição de 1988, um de os povos indígenas do Brasil ganhou capítulo específico para seus direitos, artigo 231 e outros artigos da Constituição, muitas coisas positivas aconteceram. Demarcação das terras indígenas, educação escolar indígena. Somente no ensino superior, em 2010, havia 2.723 universitários indígenas. Em 2017, já havia mais de 25.670 estudantes. Os povos indígenas e suas comunidades também desenvolveram suas próprias experiências de educação escolar, segundo cada povo e seus projetos de vida. Para a educação escolar indígena, foram criados territórios étnicos educacionais no Brasil. Na área de saúde indígena, tivemos criação do subsistema de saúde indígena. Subsistema do Sul, Sistema Único de Saúde. Na implantação do subsistema, foram criadas 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil. Cada um com polos base desde 1999. Existem outras, mas cito apenas esses como exemplos. Na parte dos arranjos comunitários, no caso dos povos indígenas, no capítulo do Índio, em artigo 232, garante a nós, as nossas comunidades e nossas organizações próprias, a legitimidade de ingressarmos em juízo em defesa de nossos direitos e interesses, com acompanhamento do Ministério Público. Esse artigo é muito importante, que fez os nossos povos indígenas se organizarem formalmente em associações no Brasil. Segundo o Sistema de Área Protegida do Instituto Socioambiental, existem 1.029 organizações indígenas no Brasil. Deste total, 85 são organizações de mulheres. Se nosso próprio sistema de organizações próprias indígenas, sem o nosso próprio sistema, não teríamos contados algumas novidades que não tínhamos antes. As demarcações, escolaridade, saúde indígena e outros, são fruto das lutas por meio destas organizações indígenas. E que só não aceitamos que se façam quaisquer projetos em cima de nossas terras, sem nos consultar, sem nos convidar para discutir o projeto, pois já não somos mais tutelados. Uma democracia só não é ditadura quando ela é utilizada e gerida pela boa-fé. Eu vejo isso muito claramente agora no mundo e no Brasil. Quando uma pessoa, e por meio dele um grupo de má-fé chega ao poder, servira ou tenta ser ditadura, que é a inversão do valor da democracia. O Brasil só é fácil de inverter a lógica de boa-fé para má-fé, porque ela não garantiu representatividade de seus povos, que é pluricultural formadora de sua nação. Os tais ditos representantes na estrutura do Estado brasileiros, hoje não representam a diversidade cultural de seus povos, como pessoas de construções de política e de direitos nos espaços de voz e de decisões que afetam esta nação. Com essa falta de representatividade que precisa o Brasil, arrisco dizer que, na prática, a democracia do Brasil é torta de nascimento. É necessário e urgente corrigir isso, que pode ser por meio de cirurgias usando bisturi, mas preferível mesmo seria sem utilização do bisturi. E isso está no diálogo. Acordos políticos saudáveis e transparentes para se chegar a um Estado democrático e representativo. Isto é necessário, já que vimos que a democracia torta não dá muito certo. Hoje aparece, parece que tem dois tipos de brasileiros. Um que se preocupa com sua nação e outro que olha o Brasil e sua nação ainda com o olhar de colonizador, portanto, de fora. Isso está muito claro diante da minha visão. Para que as minorias, os subrepresentados, contribuem na consolidação da democracia, na estabilidade social institucional do país, exigem mudanças, exigem redesenho do arranjo institucional para transformar a democracia de representatividade torta para, de fato, representatividade real, segundo o perfil multicultural da qual é formada a nação brasileira. Eu quero dizer que o Estado nacional brasileiro precisa garantir que sejam duas vagas no Congresso Nacional aos povos indígenas, por exemplo, por meio de cotas, porque eu vejo que muitas cotas, até para aqueles que não precisam, cotas de direito por cima de ganhos salariais, como benefícios e muitas outras. Portanto, para mim, não tem mais justificativa para não ter cota de representatividade também no Congresso Nacional, segundo o perfil sociodiversidade do país. Assim, o Brasil poderia funcionar bem, bem melhor. A democracia vai funcionar melhor, mas sempre muito vigilantes. A forma de fazer eleição hoje no Brasil é um fenômeno que exclui a representatividade. Ela é quem deixa o Brasil sem representatividade de seus povos nos espaços de vozes e decisões. É injusto um pobre se candidatar junto com quem tem. Junto a isso, vem a visão do eleitor que vende seu voto, que escolhe por quem tem dinheiro, e etc. Eu penso que deveria acabar os partidos, que são um dos complicadores. Se fosse assim, os povos indígenas entre si escolheriam dois representantes, por exemplo. Os negros também escolheriam entre eles, mesmo, e assim sucessivamente. Se acontecesse isso, aí sim teria sentido de ter recursos públicos para a eleição de representantes. Os partidos são desnecessários, na minha visão, porque depois que se registra como candidato no sistema eleitoral, ganha um CNPJ à pessoa. Valeu para alguma coisa o partido? Outro, cada partido tem seus programas e estatutos. Quem tem que ter programa? É o Estado brasileiro. Por isso, se escolheria representantes que viriam ou iriam executar o que já está escrito como projeto da nação, ou criar coisas novas. Veja que, desde os partidos, existe desperdício de esforços. Não se faz pensar no projeto de Estado, no programa de Estado. É uma confusão na minha visão. A sociedade brasileira deve continuar apoiando os povos indígenas em direito que têm conquistados, na Constituição de 1988. Valorizar suas associações formais de representações. As associações ou organizações próprias formais indígenas são instrumentos muito importantes e legais de representatividade dos povos. As associações ou organizações próprias formais indígenas são instrumentos muito importantes e legais de representatividade dos povos indígenas segundo seus direitos, interesses e objetivos. Assim, podemos segurar e não perder os nossos direitos constitucionais atacados diariamente. Na luta pela nossa representação, precisa mesmo democratizar debates sobre isso, como agora, por exemplo. A sociedade não pode deixar de se levar pelos discursos como se indígenas fossem privilegiados. É privilegiado aqueles que em 1.500 eram entre 5 a 8 milhões de pessoas, mais de mil línguas diferentes, e hoje não passam de 1 milhão de pessoas? E, assim, segurar os direitos indígenas no Brasil enquanto se espera passar a onda maligna contra os povos indígenas? Para que isso ocorra, os povos indígenas são encorajados hoje em dia a participar das eleições cada vez mais, enquanto não se garanta pelas próprias leis ou pela própria Constituição da República do Brasil. Neste ano de 2020, por exemplo, os povos indígenas, no contexto de 545 mil candidaturas, existem aumentos de candidaturas negras, que são mais de 20 mil, e indígenas 2.153 candidaturas. E vamos continuar lutando pelos nossos direitos. É isso que eu queria que formulei para passar para vocês, entender um pouco a nossa situação dos povos indígenas no momento e que precisa ser feito para que o nosso Estado, o Brasil, tenha representatividade de seus povos no Congresso Nacional, que hoje em dia não existe. Muito obrigado. Obrigado.